. 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 Foi bom que a gente derrubou muito o Márcio, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. O Atlético, o Cruzeiro, o Flamengo, o Santos, o primeiro jogo é pra soltar mesmo. Aí vem Chumum Grosso aí, né, Matheus, do Luiz Henrique? Sim, vem. Mas a gente deseja ser boa sorte. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.